É isso mesmo, ontem, quarta-feira, 18 de setembro, o plenário do Supremo Tribunal Federal definiu o tema mais aguardado e relevante dentro desse ano de 2024 e você vai saber absolutamente tudo sobre esse assunto aqui no vídeo de hoje. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas, sou o professor Pedro Coelho e através desse canal eu busco trazer o que mais importa dentro da área criminal em termos de atualização, novidades e revisões de doutrina, jurisprudência, legislação afetas à área criminal. Se você tem interesse, já não perde tempo, deixe o seu joinha e, claro, se inscreve aqui no canal, aciona o sininho, porque sempre que eu trouxer conteúdo novo você vai ser devidamente notificado. E se você atua no âmbito criminal, pretende fazê-lo ou está prestando um concurso no qual o processo penal é matéria relevante para sua preparação e sua aprovação, já deve ter percebido, independentemente de qual área almeja atuar, que o acordo de não persecução penal é um dos temas mais importantes e, naturalmente, que vem sendo moldado à luz e feição da jurisprudência do STF e do STJ. Mas um tema, já há mais de dois, três anos, pendia de definição, era em relação à retroatividade desse acordo de não persecução penal e eventuais limitações. Surgiram, ao longo dos últimos quatro ou cinco anos, pelo menos seis correntes, exatamente, pelo menos seis correntes. E ontem, o Supremo Tribunal Federal, por maioria de votos, finalmente pacificou o entendimento e, agora, essa orientação não é mais polêmica do ponto de vista prático. E eu vou explicar os quatro tópicos da tese firmada, tendo sido prevalecente a orientação defendida, desde há muito, pelo ministro Gilmar Mendes. Antes da gente mergulhar, de fato, doutores e doutoras, sobre todos os meandros, vicissitudes e idiosincrasias dessa tese que você precisa dominar, permita-me rapidamente fazer um convite. No próximo dia 8 de outubro, eu lançarei uma aula aberta, online, 100% gratuita, Projeto Delta 2025. Se você quer saber tudo sobre as perspectivas de concurso, quantas vagas, quais são as oportunidades que estão absolutamente confirmadas, certas, prováveis, possíveis, aleatórias, enfim, todo o mapa do que vai acontecer na área de delegado para o ano de 2025, você precisa se inscrever. E mais, ao longo do encontro, eu vou te dizer estratégias, pontos importantes, como definir aí, de acordo com as suas peculiaridades, o que é que a gente pode fazer para potencializar as chances de aprovação. E durante esse curso, ou durante essa live, Projeto Delta 2025, nós lançaremos a nossa nova turma do método Cronos, um método bastante eficiente e eficaz e que é compatível com a realidade de cada um, de acordo com a sua realidade. Fornecemos absolutamente todo o material necessário para a sua preparação numa jornada monitorada e acompanhada por mim, junto aos senhores e senhoras, com vagas limitadas. Então, se você quer se preparar para delegado, assista a essa aula, desejando ou não conhecer, e se inscrever no método Cronos. Lançaremos lá, no dia, um método específico voltado para delegado de Polícia Civil e a grande novidade, o nosso Cronos delegado da Polícia Federal. Agora, presta atenção e participa ao vivo, porque além de você conseguir moldar a sua estratégia, se desejar ingressar no Cronos, fica atento que as vagas são limitadas e, normalmente, elas se encerram durante a live. Volta aqui, doutores e doutoras, porque eu quero entender e explicar, junto com os senhores e senhoras, tudo sobre o acordo de não persecução penal. Tema esse definido na Ordem de Habeas Corpus 185-913. Olha aqui o que o STF definiu. Compete ao membro do Ministério Público, o oficiante, motivadamente e no exercício do seu poder, dever, avaliar o preenchimento dos requisitos para negociação e celebração do acordo de não persecução, sem prejuízo regular do exercício dos controles jurisdicional e interno. O que é que acontece aqui é, mais uma vez, o STF chancelando a natureza jurídica do ANPP. A gente ainda encontra, em prova da magistratura, delegado de Polícia, Defensoria Pública, membro do Ministério Público, questões trazendo e sugestionando que o ANPP seria um direito subjetivo. Não é direito subjetivo, é um poder dever do Ministério Público que vai atuar à luz da discricionariedade regrada. Ou seja, ele analisará se os requisitos objetivos e subjetivos lá do artigo 28A estão preenchidos e, em caso positivo, fará a oferta do acordo de não persecução penal. Ao reverso, não estando preenchidos, ao menos na visão do membro do MP atuante, no caso, ele vai justificar a não propositura. Isso é importante, por quê? Porque não há um direito subjetivo ao acordo, mas o MP precisa necessariamente fundamentar eventual negativa, eventual não propositura do ANPP. Isso aqui é só uma chancela, nada de novo. A orientação do STF e do STJ já há algum tempo. O item 2 começa a ser interessante. É cabível a celebração do ANPP em casos de processos em andamento quando dá entrada da vigência da Lei 13.964, mesmo se ausente a confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado. Então, presta atenção aqui a alguns aspectos bem interessantes, bem importantes. quando, do advento da Lei 13.964 de 2019 e o início da sua vigência lá no dia 23 de janeiro de 2020, nós tínhamos uma série de processos em tramitação, persecuções penais em tramitação. A grande questão é, ora, se o ANPP é uma norma processual penal mista e de conteúdo favorável, benéfico ao investigado ou acusado, ela deve ser aplicada retroativamente. Mas a grande questão é, se essa retroatividade alcançaria também os processos judiciais em curso e nos casos em que estivesse com sentença condenatória pendente de análise recursal. Isso também teria retroagido e, eventualmente, se o caso tivesse sido transitado em julgado, o que é que nós faríamos? Então, presta atenção aqui, doutores e doutoras, por quê? Porque o STF disse o seguinte, olha, eu vou aplicar retroativamente, sim, aos processos que estavam em andamento lá na quando da vigência da lei anticrime, da lei 13.964 de 2019. Ah, Pedro, mas e se quando do início da vigência não havia confissão do réu naquele momento? A gente sabe que a confissão circunstanciada é uma das etapas, um dos pressupostos necessários para o ANPP. Pouco importa, tá? Porque essa confissão não precisa estar presente quando no início da vigência, mas sim no início das tratativas, quando o MP diz, olha, aqui a gente quer, almeja, entende ser possível a apresentação do acordo, mas para isso você tem alguns deveres, entre outros, aqui a confissão circunstanciada. Então, essa confissão, ela não precisa ser preexistente, ela pode existir, se materializar, quando dá o início das negociações, das tratativas da confissão, ou melhor, do acordo de não persecução penal. Agora, essa retroatividade, portanto, e esse é o grande ponto definido pelo Supremo Tribunal Federal, vai ser plasmado, vai ser considerada retroativa a aplicação como possível, desde que não tenha havido trânsito em julgado o condenatório. Então, se no momento, ali do início da vigência da Lei 13.964, de 2019, a gente já tinha o trânsito em julgado de uma eventual condenação, aqui não haverá de se falar em aplicação retroativa. Nesse ponto, preciso reconhecer, o Supremo foi bastante uniforme, bastante coerente, porque aplica a mesma lógica, gostando-se ou não, estabelecida lá atrás, em abril de 2023, também pelo mesmo órgão plenário, para o parágrafo 5º do artigo 171, referente à nova ação penal, no que tange ao crime de estelionato. Beleza? Agora, só toma um cuidado, já antevendo pegadinha de prova. Eu sei que, normalmente, a gente vai materializar que não é possível a aplicação retroativa do acordo de não persecução penal nos casos em que tenha havido trânsito em julgado. Mas só toma cuidado com uma exceção interessante, que é basicamente o que? Que hoje, o momento dessa decisão, no dia 18 de setembro, ou quando ela vier a ser publicada, esperamos muito em breve, a gente já tem uma sentença condenatória transitada em julgado. Mas, e se, eventualmente, a época, doutores e doutoras, do início da vigência aqui da celebração do ANPP, ou da possível celebração do ANPP, houvesse tido esse requerimento e tivesse havido, inclusive, a confissão? Será que é possível? Isso aí a gente vai precisar analisar. Mas olha o que é que diz aqui da essa margem. Em caso de processo em andamento, quando dá entrada em vigência da Lei 13.964, mesmo se ausente confissão do réu até aquele momento, desde que o pedido tenha sido feito antes do trânsito em julgado. Então, se tiver havido pedido antes do trânsito em julgado, e isso tiver sido ignorado, e, eventualmente, havido trânsito em julgado, há margem, sim, na minha ótica, na minha perspectiva, ou farei em alguns processos que estão aí nas minhas atribuições, essa possibilidade, beleza? Mas só destaco que, em regra, salvo essa exceção, a gente vai materializar a irretroatividade se o feito estiver efetivamente sem ou com o trânsito em julgado. O próximo item aqui, nos processos penais em andamento, na data da proclamação do resultado deste julgamento, nos quais, em tese, seja cabível a negociação de ANPP, se este ainda não foi oferecido ou não houve motivação para o seu não oferecimento, o MP agindo de ofício, a pedido da defesa ou mediante provocação do magistrado da causa, deverá, na oportunidade em que falar nos autos após a publicação deste julgamento, manifestar-se motivadamente acerca do cabimento ou não do acordo. Então, o que a gente vai precisar fazer e verificar claramente é uma ampla pente fino e permite-se aqui acertadamente a atuação da defesa, a atuação oficiosa do próprio MP, uma fiscalização e atuação oficiosa de alerta quanto a essa possibilidade de cabimento do próprio Poder Judiciário para que o MP, na primeira oportunidade, se manifeste quanto a possibilidade ou não desse acordo. Vale salientar que aqui endossa-se a perspectiva do poder dever no âmbito do espectro da discricionariedade regrada. O MP não pode simplesmente silenciar. Se em tese for possível, ainda que ele discorde, ele precisa indicar porque, apesar do aparente cabimento do artigo 28A, ele entende não ser plausível e efetivamente cabível o acordo de não persecução penal. E, por fim, mas não menos importante, só para a gente concluir essa tese, nas investigações ou ações penais iniciadas a partir da proclamação do resultado deste julgamento, a proposição do ANPP pelo Ministério Público ou motivação para o seu não oferecimento devem ser apresentadas antes do recebimento da denúncia, ressalvada a possibilidade de propositura pelo órgão ministerial no curso da ação, se for o caso. Ele ressalva a possibilidade de, no curso da ação penal, o MP oferecer. Isso vai se evidenciar, por exemplo, tipicamente naqueles casos de equívoco por overcharging. Vamos imaginar o camarada que ele apresenta a denúncia por tráfico de drogas, mas, na verdade, reconhece-se o excesso de execução e, efetivamente, o agente responderia, em tese, pelo tráfico com a causa minorante do parágrafo 4º. O 33 CAPT não comporta a ANPP, em tese o parágrafo 4º comporta. Então, no curso da ação, é possível, sim, ainda, a propositura do ANPP, mas o momento adequado, correto, daqui em diante, é antes da oferta e do recebimento da inicial acusatória, ou seja, é aquela ideia que a gente sempre tem definido e ensinado que o momento mais adequado e estrategicamente interessante para o MP fundamentar a não oferta do acordo de não persecução penal é como preliminar da denúncia. Beleza? Tranquilo? Esse tema, ele foi pautado nada mais, nada menos do que 13 vezes em plenário e depois de quase três anos e tanto, a gente finalmente tem essa definição que muito em breve será agasalhada pelo STJ e Doravante para todas as provas desse final de 2024 e de 2025 em diante, é essa compreensão, é essa orientação que vocês seguirão. Maravilha? Tranquilo? Então deixa o seu comentário, deixa o seu joinha, atualiza o seu material e não esquece, vou deixar o link na descrição do nosso evento Projeto Delta 2025 100% gratuito, 100% online e você não vai se arrepender, beleza? Um beijo no coração de todos, fiquem com o papai do céu e até a próxima. Tchau, pessoal! Tchau, pessoal!